Tudo bom, galerinha de pássaros? Flora falando. Queria mandar um beijo especial pra vocês, dizer que tomou renda de saudade. Em especial pra Júlia, Rebeca, Dani, a Sofia, a Mari, a Valentina e a Monique, que vocês mandaram os vídeos pra gente, foi super legal ver vocês fazendo as dinâmicas, as atividades e mostrando um pouquinho da rotina de vocês. Um beijão, um abraço apertado. Eu tô trazendo pra vocês hoje uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, que a gente aqui brincou um pouquinho em casa de fazer um teatrinho de sombras. E aí eu quero mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Vai entrar dentro de liberdade de expressão. O homem às viagens. O homem. Bicho da terra. Tão pequeno. Chateia-se na terra. Lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete. Toca pra lua. Desce cauteloso na lua. Desce cauteloso na lua. Experimenta a lua. Coloniza a lua. Planta banderola na lua. Civiliza a lua. Humaniza a lua. Lua humanizada. Tão igual a terra. O homem chateia-se na lua. Vamos pra Marte. O homem pisa em Marte. Experimenta. Coloniza. Civiliza. Humaniza Marte. Marte humanizado. Que lugar quadrado. Que lugar quadrado. Vamos a outra parte. Claro. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto. É isto? Idem. 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 O homem funde a cuca se não for a Júpiter. Proclamar justiça com injustiça. Repetir a fossa. Repetir o inquieto repetitório. Outros planetas restam. O homem chega ao sol. Põe o pé e... Ah, mas que chato é o sol. Falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos. Só resta ao homem. Estará equipado. A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração. Experimentar. Colonizar. Civilizar. Humanizar o homem. Descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a insuspeitada alegria de conviver. E fim. E aí galera, gostaram da história? Queria mostrar pra vocês como é que a gente inventou, como é que a gente criou essa historinha do teatro de sombras. Então o que a gente fez? A gente reaproveitou a caixa de sapato. Fez os recortes dos moldes todos. Aqui tá o planeta. O homem. Tudo muito simples, só no papelão, cola, tesoura. E aí a gente foi criando as formas todas. Porque não precisa ser nada muito perfeito. A gente vai usar só a sombra, que é a Via Láctea. Então, tudo com reaproveitamento daquilo que a gente tem em casa, né? Porque a gente não pode sair pra comprar nada de fora. Então, vamos ser criativos e olhar tudo que a gente tem em casa que a gente pode reutilizar. Tá bom? Então a ideia é essa. Vocês podem usar a lanterna do celular pra fazer a sombra na parede. Apaga tudo e vai criando a historinha de vocês. Se vocês aproximarem o objeto do celular, da lanterna, vai ficar maior o objeto, a sombra. Distancia, vai ficar menor. E dá pra brincar bastante com isso. Tá bom? Então aproveitem esse momento. Criem, sonhem, se inspirem, inventem, imaginem. E aproveitem muito essa viagem pra dentro de si mesmos, nesse momento. Tá bom? Um beijo de muito carinho, um abraço poético pra vocês.